e hoje eu não falei qual eu vou dar conta das minhas piscinas e está aqui e aí você é a cara de lava que eu fiz nela tá gostaram galera aí aquele sistema de diamante que eu falei ó o brilho desculpa vou a diamante até aqui ó é só esse é só o site 7745 e se você quiser é só comentar agora que você acha quem ganha e aí também galera como se trolar o seu amigo no banheiro sim é engraçado galera vamos logo fazer o banheiro vai precisar de que bloco de magma como sempre água aqui você quer trolar também seu amigo você pode botar um peixe ou um baiacu também galera baiacu já tá trolado demais eu vou botar com baiacu só para patrolar aqui demais e também você pode eu vou botar um alerta aqui no bicho tipo ensino para quando tiver um perigo bote e eu bora fazer o bicho blocos galera se você comenta no comentário aí nos comentários o bicho eu vou botar isso aqui ó pessoal aí quem é o prono manicure que é um no próprio amigo que faz coisa de prono criativo vocês podem querer ser um no pro também né Miguel e aí também quem é novo se inscreve no canal e ative o sininho e quem não é novo se inscreve no canal e ative o sininho mesmo aqui todo dia vai sair um vídeo novo para você e também galera e quem jogar free fire quem não deixar o link no no e se inscreve no canal e ativar o sininho e não deixar o like e ativar o sininho e se inscreve no canal em 3 segundos eu vou contar até 3 você tem que se inscrever no canal e ativar o sininho pessoal se você não quiser vai te pegar a noite e uma 12 também e aí vamos fazer logo bem bom então em um dois três três e já se você conseguir terminar você é muito bom no manifesto você eu não acho que se você for a gente fica com náusea tá com oi e aí ei eu já estamos sem ver nada vem pro junto e na sobrevivência da mãe nós fica com náusea oi não não é náusea e só se você com ele é náusea é se nós com ele oi vamos botar outro aqui vamos sugerir que você usa o negócio o bloco de lava para um baiacu certo? quando você botar um baiacu aí dentro ele vai morrer, por que? vou deixar aqui, botar um baiacu pronto, bote nele, deixa eu esperar ele ficar pequeno pessoal, só uma coisa, se você ver um baiacu o bloco de lava dá dano tá vai, vou botar um baiacu com um bloco de lava tira vou pegar aqui o panda, já que ele é invencível ele morre, se ele levar um tanto tanto, ele tem que levar um limite forte, que nem o bloco da lava, tipo, no disparo da madeira não vira o dano nele morre afogado também, só que ele flutua na água, ele é muito difícil é por que ele é legal amiga, é o plano dele e ele fica na água galera é verdade, você pode tomar essa linda belazinha com um baiacu ah, você pode finir ah, pá, merda ah, mói a louê a louê tome, banquonizada e aí é hala Se você tiver sobrevivência, é um pouco raro achar pão de pé, porque vive em florestas Jango, não é Miguel, não é esse bambu, se você já jogou, Mônica, não jogou fora, é que tem um ave Eu criei um arara e um panda que eu criei, um agarulha, e um agarulha, e um agarulha, e um agarulha Eu quero que o panda seja dormado, eu também tinha dormado um cara No curativo é difícil dar bambu Oh, mas eu se sento No curativo é difícil, deixa eu ver, que é bem fácil andar, bambu Vou ser pegado, dez, dez bambus, eu tenho mais Eu peguei dez bambus, se eu gostei, eu falo, não vou fazer Eu só gostei dos dois, eu vou ter que dar Eu tô pegando aí, essas farinhas Eu vou ter esse bambu Sabe o que é bambu Se você não sabe nem criar bambu Se você não sabe nem criar bambu Você tá brincando com a minha cara, é só pegar esqueleto, meu filho Não é Miguel? Tá rápido Se eu queria, podia Se eu queria, podia Opa, mãe Uh, no mo, no mo No mo Eu quero um burrei nele e um cerrado Olha o bambu Eu vou estar aqui dentro Oh meu fofinho Galera uma vez eu gravei um vídeo aqui, galera Eu saio andando, do que lado, se lembra? Se lembra, eu tinha que fazer o jogo. É para quem já jogou Minecraft uns 10 anos, eu não vou falar. Pera, pera de um cercado, meu filho. Você não é doido da cabeça. Galera, isso aí também é muito raro ver um filhotinho desse. Não, não, velho. Se você acha que existe filhotinho de arara, não existe, tá? É raro isso acontecer, velho. Eu vou pegar a família aqui, tá galera? Aquilo ali é só irmão. Foge daquilo! Eu vou fazer bastante se passando aqui, porque eu gosto muito do pandinha. Eu não quero que ele aconteça mal com eles. Eu vou fazer o meu direito. Pelé, a família falou que não queria. Bocou um pouco de pés de bambu, ai pode comer ainda. Eu vou botar né Felipe, tá? Nossa, parede que eu tô nem voltando Eu disse que eles... Eu disse que eles... Não, não, não... E vocês tão bem... Brincadeira, e família Oh, você pegou um! Olha os pandas aí para você poder ver seus bambus. Peraí, pandas! Sabe ficar de verdade. Peraí para ali. Galera, e também ó. Estou crescendo muito esses bichos aqui. Eu gosto, eu adoro pandinhas. Vai no pavilhotes, galera. O bonitinho do bambu é que ele tem essas funinhas, né Miguel? Se você quebrar um bambu, nasce mais. Tem tempo, ele vai nascendo, né Miguel? Uhum, tem. Deixa o menor esse aqui da galera. Eu tenho filhotinha, se eu for filha. É muito bem a modelagem do pano filhote, né? O meu é que eu vou lá dentro. O que é que ele tem? Não, eu vou passar aí. E é o mais gostoso que uma vida. O que é que ele tem? Não dá para crescer. O que é que ele tem? O que é que ele tem? O que é que ele tem? Galera! Babuxe, babuxe, babuxe. Eu não saio de olho, é que ele tem animais... Eu quero me prender, ó. Sabe a que ele chama cancelled youtuber que participa do canal non vsghost do Manicraft infinito que se chama Pandinha? Eu gosto dela. Pronto, o bicho já ta subindo. 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 Pronto, vamos fazer assim. P***! Eu vou fazer assim. Mãeanda! P***! Coitado! 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 Nathraia! Eu vou fazer assim. Nathraia! e aí você pegar o meu ó e aí e aí e aí e aí o rio e aí 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 você vai ser secado dos pão dos pão da opção de bumbus e aí aí poidão poidão todo o seu Eu vou dar atenção, podia, 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 você me agradece, você é o mais obediente, podia, podia, não tá ligando o pai pra mim, podia, 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 ah não, não, o seu filho do universo, ah tchau galera, valeu